A maledicência. Vamos usar esse tema de hoje para contar uma historinha para vocês. A história é do grande espírita que já está no plano espiritual, chamado Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, que quando estava com 20 anos de idade, ele adquiriu uma doença chamada artrite reumatoide, que deixou ele na cama para o resto da vida. Então, ele viveu essa existência aqui na cama mesmo. Mas mesmo assim, viajava para o Brasil todo, fazendo palestras, numa Kombi, numa maca, a maca era toda torta para encaixar o corpo dele. Mas, acima de tudo, era uma pessoa muito bem-humorada, que gostava sempre de contar histórias interessantes para todos. E uma dessas histórias é que ele gostava muito de cinema. E as pessoas acabavam levando ele para o cinema, e chegavam lá, não dava para ele sentar, levavam ele na maca e na maca mesmo deixavam ele lá no canto. E certo dia, o filme já tinha começado, claro, o cinema todo escuro, entrou uma mulher que tropeçou na maca e caiu por cima do Jerônimo. Mas caiu por cima e já caiu revoltada. Ela falou, meu Deus do céu, aonde eu vou, esse aleijado está. Se eu vou numa praça, esse aleijado está. Se eu vou na feira, esse aleijado está. Se eu vou no mercado, esse aleijado está. Se eu vou em qualquer lugar na rua, eu encontro esse aleijado. E agora, até aqui no cinema, eu encontro esse aleijado? Aí ele olhou para ela e falou, puderam, minha senhora. A senhora também não para em casa? Muito bem feito para ela, né? Essa resposta. Porque era uma pessoa maledicente, que estava acostumada a prestar atenção na vida dos outros e não prestar atenção na vida dela. E tem pessoas que são assim, desse jeito. Fico prestando atenção muito no próximo, julgando, sendo maledicente. A gente tinha que observar que, antes da gente olhar para os outros, ou para os erros dos outros, nós temos que prestar atenção nos grandes erros que existem na nossa vida. antes da gente especular uma vida alheia, procurar ocupar o nosso tempo com algo produtivo, com trabalho, por exemplo. Quem trabalha, geralmente, não tem tempo para ficar sendo maledicente, não. Trabalho sério, né? E nem fazendo fofoca. O interesse exagerado pelos outros também, ele pode estar relacionado, com certeza, a uma insatisfação com a própria vida. Pessoa maledicente, ela não é satisfeita com ela mesma. Quem é feliz, não tem tempo para fiscalizar a vida alheia. Isso é certo. Eles não perdem tempo com fofoca, com mentira, com leve trás, com qualquer coisa que seja para prejudicar, ficar olhando os outros. Um dos tripés da caridade é exatamente a indulgência. Ou seja, não ser maledicente, não julgar. Tripé da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Então, se eu não estou sendo indulgente, eu também não estou sendo caridoso. Eu não posso me considerar uma pessoa que está no caminho de buscar a felicidade, que é a caridade, né? Que é a salvação, digamos assim. E lembrando também de uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela pena de Chico Xavier, que diz o seguinte, todas as vezes que a justiça divina nos procura para um acerto de contas, que nos encontra trabalhando, ela passa direto e nos deixa ali continuar trabalhando. Então, o trabalho é o segredo. A maledicência é uma perdição na nossa vida. Vamos prestar atenção na nossa vida e esquecer da vida do outro. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.